Muito bom dia, muito bom dia queridos companheiros, muito bom dia queridas companheiras, muito bom dia apresados amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, muito feliz em poder estar aqui com vocês, muito feliz de saber que essa ferramenta de luta, que essa ferramenta de trabalho que nós construímos juntos é hoje uma das grandes referências da esquerda brasileira na defesa da democracia, na defesa do nosso projeto, na defesa internacional, intransigente, permanente e incansável do presidente Lula, da liberdade do presidente Lula, essa página, gente, é uma página de gente que tem lado e o nosso lado a gente nunca escondeu de ninguém. O nosso lado é o lado da democracia, é o lado dos trabalhadores e das trabalhadoras, é o lado de todos aqueles que sonham e trabalham todos os dias para transformar os seus sonhos em realidade. Meus queridos amigos e minhas amigas, a campanha agora começou oficialmente, a campanha começou oficialmente e eu vou precisar muito de vocês, eu vou precisar muito do voto e vou precisar, meu querido amigo Ateno Sintes, vou precisar muito do voto e do apoio de cada um de vocês, queridos companheiros e companheiros, me diga a cidade de onde você está me acompanhando e quero saber quem é que sabe o meu número, me diga a cidade de onde você está me acompanhando e me diga o meu número, quem sabe o meu número? Ah, mas eu não sou eleitor do Rio Grande do Sul, eu não voto no Rio Grande do Sul, não tem problema gente, agora com as redes sociais, você pode me ajudar de qualquer lugar do Brasil, você pode me ajudar de qualquer lugar do Brasil, você pode, meu vereador Neto Fieta, você pode falar com os parentes, pode falar com os amigos, pode falar com tudo, enfim, com as redes gente, ficou muito mais fácil da gente participar, né, é muito mais fácil da gente poder construir uma rede de relações, de apoios, de amizades, né, o Lula começou ontem com força total, eu conversei com o presidente Lula ontem, aliás ontem eu conversei com o Lula, conversei com o Endegar, conversei com o Olívio, conversei com todos os nossos candidatos majoritários, né, o Lula, gente, estava saindo lá da Volkswagen, tinha ido panfletear na frente da Volkswagen, fez questão de começar a campanha panfleteando em porta de fábrica, né, depois, quando ele me livrou, ele estava chegando em Brasília, e ele queria, primeiro me livrou para saber se eu estava em Brasília, ele estava indo participar da posse do Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, né, evidente que eu expliquei para ele que eu não tinha como estar em Brasília ontem, até porque eu sou presidente do PT do Rio Grande do Sul, e nós tínhamos uma programação, né, com o nosso querido Endegar Preto, e com o Olívio Noutra em Porto Alegre, mas o presidente estava muito empolgado, o presidente estava muito, estava muito motivado, lá, o Lula está num momento muito especial, gente, muito especial, né, e a presença dele ontem na posse do Alexandre de Moraes foi incrível, né, gente, porque o Lula era um retrato da, da, do prestígio, da, da alegria, sabe, quando a gente chega num ambiente público, assim, a gente consegue perceber claramente, quem é que está, como é que se diz assim, quem é que está por cima e quem é que está por baixo, né, e o Lula era pura, pura admiração, né, é como se tivesse uma, uma luz, né, em torno do Lula, por onde ele passava, e as pessoas queriam cumprimentar o Lula, queriam abraçar o Lula, né, e o Bolsonaro, gente, o Bolsonaro estava lá, estava ele, a Michele e o Carluxo, gente, estavam completamente deslocados, o Carluxo, não sei o que que estava fazendo lá, né, a Michele, tu via pelo semblante dela, que ela estava transtornada, e o, e o, 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 o Bolsonaro estava com uma dor de cotovelo, com uma surreira, né, de ver o Lula sendo prestigiado por todo mundo, né, então era pura dor de cotovelo, né, completamente constrangido, e o Lula, gente, era todo mundo tirando foto, todo mundo, então tu sente, quando tu chega num local público, tu percebe claramente quem é que está em alta e quem é que está embaixo, o cara que está embaixo, ninguém dá, nem vento bate nas costas, nem vento bate nas costas, né, o Bolsonaro constrangido, envergonhado, né, e o Lula transbordando, transbordando, Carluxo, alegria, motivação, quem não me disse a cidade, me diga a cidade de onde está acompanhando, Carluxo, meu amigo, me diga a cidade de onde você está acompanhando, e, quem sabe o meu número, quem de vocês já sabe o meu número, gente, 1307, 1307, né, você pode ir também colocar o número do seu deputado estadual, você que já tem seu deputado estadual, sua deputada estadual definida no Rio Grande do Sul, pode aproveitar aqui a nossa página, para ela ser uma vitrine, né, dos seus candidatos. Quem quiser receber nosso material, é só colocar aqui, olha, eu sou de tal cidade, eu sou de tal cidade, quero ajudar aqui na campanha, quero arrumar uns votinhos para ti, para o Lula, para o Edgar, né, eu tenho alguns parentes, eu tenho também alguns amigos, o segredo da campanha, gente, é a gente formar uma rede, o amor venturino, o segredo é a gente fazer uma rede, e todo mundo fazer a sua parte, né, a gente construir uma campanha bonita, uma campanha alegre, sem embaixaria, uma campanha falando a verdade, o que a gente mais precisa hoje é uma campanha com a verdade, nova Petrópolis, Carlos Furco tem nova Petrópolis, né, conheci o Carlos Furco, ele morava lá no litoral, nosso veterinário, né, então a gente tem que fazer uma campanha apaixonante, uma campanha que transborde esperança, transborde alegria, ó, o João Silva de Santa Catarina, me arruma uns votos aí, rapaz, deve ter parente aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal que mora em Santa Catarina, geralmente tem muito parente no Rio Grande do Sul, né, quem ainda não compartilhou, pode compartilhar, quem ainda não compartilhou, pode compartilhar, estamos hoje, começamos ontem a campanha eleitoral, e hoje é o segundo dia de campanha, né, uma campanha muito curta, uma campanha muito curta, né, mas eu estava conversando com vocês, porque eu falei com o Lula ontem, eu achei o Lula muito bem, eu achei o Edegar muito bem ontem também, o Edegar Preto, o Edegar foi no debate da Rádio Gaúcha, o Lívio está na ponta dos caspos, como você diz, né, Carlos Furco, obrigado, Carlos Furco, como diz o Lula, o Lula me disse assim, o Lívio está pulando num pé só, tá com mais de 80, mas tá com mais disposição de 2 de 40, e é bem isso mesmo que eu penso, viu, o Lívio está com mais de 80, mas tá com mais energia que 2 de 40, tá pulando num pé só, tá pulando num pé só, e o Lula feliz que o Lívio vai concorrer, viu gente, incrível como o, sabe, incrível como o Lula ficou muito feliz com essa decisão do Lívio de concorrer, né, porque eles são muito amigos, né gente, muito amigos, né, e eu gosto muito de fazer campanha com meus amigos, é muito bom gente, né, você meu querido irmão, alô, alô meu irmão camarada, meu amigo de longa estrada, me diga de que cidade você vai me ajudar, eu quero ser o teu representante nas horas difíceis. Alô meu irmão camarada, preciso de você pra mais esta jornada, é o 1307, não vai dar nada, preciso do seu voto, meu camarada. O que que é a jornada da música que eu criei aqui agora? Eu preciso de você, eu preciso do seu voto, e também do seu apoio, é o 1307, ficou boa essa música que eu inventei, né? Eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso do seu voto, é o 1307, que coisa bonita pra você, eu criei agora essa música, não me lembro nem que, que, quem é o cantor original dessa música, né? Eu preciso de você, eu preciso do seu voto, mas é muito bom saber que você é meu amigo, né? Bom dia povo gaúcho, bom dia povo brasileiro, né? Estamos chegando aí com força total, é a campanha do povo brasileiro para eleger Lula presidente no primeiro turno, para eleger o... para eleger o nosso querido... Olívio Dutra senador e eleger... Paulo Pimenta, deputado federal 307, e o estadual, cada um de vocês vai escolher o seu, vai escolher o seu. Tá bom, gente? Tamo junto, forte abraço, até a vitória, com certeza a gente vai construir uma grande vitória com todos vocês. Vai ser muito boa essa campanha. Um abraço, meu povo.